E se eu disser pra você que tem ladrão nerd, quer dizer, eu não sei se ele é nerd, mas ele pelo menos entende de assuntos nerds. Vamos lá? Vamos falar sobre o ladrão de cards pokémon? Hã? É isso aí que você ouviu, ladrão de cards pokémon. Teve um lojista em Forest Lake, no estado de Minnesota, que foi roubado por um ladrãozinho no meio da noite. O gatuno safado deixou o local levando 250 mil dólares em cards raros de pokémon, além de dinheiro. E pra ser mais preciso com vocês, o que ele levou de dinheiro foi 50 mil dólares, o resto foi tudo em valor de cards raros de pokémon. É uma lojinha familiar que compra itens colecionáveis para revendê-los e trabalha com videogames também. Essa loja, ela vinha recebendo uma demanda muito alta de cards de pokémon e outras coisinhas relacionadas a pokémon. Até fora do normal essa demanda. Inclusive, esta demanda pode ter sido o que alimentou a curiosidade do Larapio. Embora algumas pessoas não descartem a possibilidade de que a demanda em si possa ter sido uma tática do rato, que já criava suas artimanhas pensando em invadir o local, sabendo o que teria lá especificamente. O cretino do bandido escolheu a noite do dia 10 de fevereiro para usar um espaço na parede da loja vizinha, lá dentro dessa loja, um espaço na parede para poder entrar na loja vizinha, lá dentro, abrir um buraco na outra parede que dava acesso à lojinha em questão. E daí passou duas horas lá dentro coletando e selecionando os cards de pokémon. Tudo isso foi filmado pelas câmeras de vigilância. A polícia explicou que devido ao fato do canalha ter entrado nas lojas através de espaços e buracos na parede que ele mesmo abriu, os alarmes não foram acionados. Se fosse arrombamento de porta, sim, teria sido mais fácil pegar. O seguro da loja não tem como compensar a raridade de algumas cartas, a não ser danos ao patrimônio e valores mais objetivos que foram levados. Quando você faz um seguro na loja, por exemplo, e você consegue provar que roubaram 70 mil reais da sua loja, o seguro pode cobrir esse valor. Se tiver algum tipo de dano físico, o seguro também pode cobrir esse valor. Mas quando você compra um item de colecionador que não tem um valor objetivo, que não é muito fácil de provar o valor dele, aí fica um pouco mais complicado você ser ressarcido na mesma moeda. Então, devido a isso, infelizmente, o lojista vai ficar com o puta de um prejuízo. É uma pena. Vai ficar com o puta de um prejuízo no bolso, ou são dois sócios. E a comunidade, lá nos Estados Unidos tem muito essa questão de comunidade. Eles têm esse valor. Entre eles, a comunidade se ajuda, a comunidade é fechada. Eles têm muito isso lá. Aqui no Brasil não tem nada disso, é cada um por si. Em geral. Mas lá eles têm muito disso. Então, eles disseram que eles estão tendo muito apoio da comunidade. É uma loja que tem mais de 10 anos, ou 30 anos, não sei. Tem muito tempo já. Porque ela está no mercado, as pessoas estão ajudando, estão dizendo que se encontrarem alguém tentando vender cards raros de Pokémon na internet, eles vão denunciar. Enfim, mas o fato é que foi 250 mil dólares de prejuízo. de um ladrão de cards Pokémon. É mole. Nem loja de Pokémon está a salvo mais. Tenso. Tenso. Mas é isso, pessoal. E trago mais notícias em breve. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.